Pra que, pra que, pra que Eu fui na vila do cara do rolê Eu fui na vila do cara do rolê Projeto, covada, mundo, lavar em ar Que liga nessa chacada Eu fui na vila do cara do rolê 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 Hoje a gente larga Minha vila do cara do cara A noite é acordada na porta pelada Eu fui na vila do cara do rolê Uma vez que meu corpo já anis Eu fui na vila del cara do rolê Algue Wildlife Eu fui na vila do irmão Eu fui na vila do cara do rolê Via zona do rolê Então dá um minhão pra você ganhar de santa Tá, 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 tá Eita, a mão, sangue, bom Bota pra mim, tá, dá um minhão pra você ganhar de santa Tá, 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 tá